Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Aura Mineração aqui, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T22 contra o 3T23. Depois faremos a base trimestral, 2T23 contra o 3T23. Depois os 9 meses e alguns outros números. Vamos lá. A margem bruta passou de 19%, 19,9 para 23, 24, arredondando um ganho de 4,4 pontos percentuais. A margem líquida de 0,09 para 7,01, 7% aqui, avanço de 6,9 pontos percentuais. Receita líquida, detalhe aqui, receita líquida, lucro bruto e o lucro líquido estão em reais, ok? Apenas ebítida está em dólares. Vamos lá. Receita líquida de 426 mil para 539, arredondando também 540, um avanço de 26,7%. Lucro bruto de 83 mil para 129, avanço de 55%, 56 e ebítida em dólares de 16 mil, 16,6 para 30, um avanço de 80% e o lucro saiu de 365 mil para 37 mil, 37 mil, 857 mil, um avanço aqui de 37 mil, 492 mil. Excelente. Então aqui pela base anual os números estão bons. Vamos ver na base trimestral agora. Segundo trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2023. A margem bruta passou de 29,7% para 23,924, uma perda aqui de 5,7 pontos percentuais. A margem líquida de 13% para 7%, uma queda de 6,3 pontos percentuais. E já a receita líquida de 421 mil para 539, 540, arredondando, avanço de 28%. lucro bruto 125 mil para 129,4, um avanço de 3,5% e ebítida em dólares 26 mil, 5 para 30 mil, um avanço aqui de 12,9% e o lucro aqui saiu de 56 mil, 3 para 37 mil, 8 em reais aqui, ok? Uma queda de 32,8%. Então aqui na base o que decepcionou aí os investidores é nós tivemos ganho de receita, porém não tivemos aumento no lucro, né? Então vamos entender por que que isso aconteceu também através dos nove meses. Vamos ver aqui agora então. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam conhecimento. Vamos continuar. Margem bruta, nove meses, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. A margem bruta passou de 33% para 29,4, que era de 3,5 pontos percentuais. A margem líquida passou de 18,9 para 13%, que era de 5,9 pontos percentuais. E já a receita líquida passou de 1,472 mil para 1,464 mil, uma leve que era aqui de 0,6%. Mais um ponto aí que pode não ter agradado muito ao mercado. Lucro bruto, 485 mil para 431, que era de 11,1%. Ebitda em dólares, de 96 mil para 93, que era de 3,1%. E o lucro saiu de 279 mil para 191, queda de 31%. Então, apesar dos números relativamente bons aqui, embora tenha havido uma queda aqui no lucro, mas houve um ganho de receita, apesar de alguns avanços aqui, uns pontos bem positivos aqui na base trimestral e também na base anual. Porém, aqui nos nove meses, nós estamos vendo aqui alguns números que não estão muito bons. Tivemos queda aqui de receita, queda no lucro bruto, queda de ebitda e queda no lucro líquido. Então, por estes pontos aqui, realmente aí o mercado ficou um pouco decepcionado. Vamos ver agora outros números aqui. Nove meses, últimos três trimestres fechados. Doze meses, últimos quatro trimestres fechados. Receita líquida, últimos 12 meses, ficou em 2 bi. O lucro aqui está em 256 mil arredondando, com uma margem aqui boa de 12,7%. Já o lucro por ação, 3T23, ficou em 54 centavos reais aqui. Nove meses, 23, 2 reais, 70 centavos. E últimos 12 meses, 3 reais, 62 centavos. Um bom lucro por ação, na verdade. Acima de dois aí, é bom. Acima de três, melhor ainda. Valor da ação, 33 reais e 80 centavos, utilizado para os cálculos. PL 12 meses está bom, abaixo de 10, 9,3%. Quer dizer que a ação não está cara, né? Está um PL bom aqui, abaixo de 10, muito bom. Abaixo de 5, melhor ainda, com a empresa dando lucro aí, no positivo. Porém, não está elevado. Um PL bom aqui, abaixo de 10. PVP, 1,41%. Valor patrimonial por ação, 24 reais. Ou seja, estamos pagando aqui, 33,80 por uma empresa que vale 24 reais, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? 1,41 vezes mais. Ou 40% a mais aí, o valor patrimonial por ação. Capital social realizado. Houve uma leve alteração aqui. 2T23 para o 3T23. Número de ações permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 2.391.000 Dividendos nos últimos 12 meses, 4,3%. Resultado financeiro líquido do trimestre foi negativo, menos 26.000. E aqui consta um prejuízo acumulado, ok? 1.673.000 Já a alavancagen está relativamente baixa aqui. Está abaixo de 1. Dívida líquida pela EBITDA aqui em dólares. Dívida líquida em dólares, ok? Com EBITDA em dólares também. também alavancagem baixa 0.9 Ok não é um grande problema aí vamos ver agora então aqui entender né a variação aí porque que nós saímos de um lucro aqui de 278 para 191 sendo que a receita permaneceu aí bem estável uma leve queda aqui na receita caiu 0.6 praticamente estável porém os custos aumentaram um pouco a 45.000 a mais de custo aqui 987.000 para 1.000 aumentaram 4.6% com uma leve queda de receita então seja uma combinação muito boa né lucro bruto aqui caiu 11% 54.000 a menos aqui no lucro bruto já que houve queda de receita com aumento de custos com isso tivemos aqui despesas operacionais que aumentaram também 21% de 125.000 para 152 22 tivemos lucro operacional aqui de 360 para 279 já tivemos que era no lucro operacional em função do aumento de custos e aumento de despesas com a leve que era da receita né resultado financeiro líquido aqui teve uma pior aqui de 135% ou 19 mil aqui a mais né ou seja menos para a empresa porque é uma despesa é um custo aí né passou de menos 14 mil para menos 34 aqui resultado financeiro líquido outras despesas também aí e equivalência patrimonial e joint vendors aqui então tivemos um aumento aqui de menos 19 menos 20 mil aqui arredondando com isso tivemos aqui o lucro antes do imposto de renda 9 meses 22 345 mil e aqui passou para 244 né tínhamos aumento aí nos custos já observados também aqui no resultado financeiro líquido após os impostos 9 meses 22 menos 116 117 mil aqui arredondando 9 meses 23 menos 53 mil aqui houve um ganho já na questão dos impostos 63 mil a mais para a empresa tivemos o lucro aqui o prejuízo líquido consolidado operações continuadas 9 meses 22 229 mil 228.8 e 9 meses 23 191 então isso explica porque nós tivemos a queda no lucro ok leve queda de receita com aumento de custos despesas maior resultado financeiro líquido aqui também mais negativo menos 14 para menos 34 vamos ver um pouco então histórico aqui do valor das ações este ano começaram o ano valendo R$29,79 com base na cotação atual aí R$33,70 equivale a um ganho de R$3,91 por ação ou 13.1% a mais já observando um ano atrás valia R$30,20 com base cotação atual R$33,70 um ganho de R$3,50 por ação ou 11.6% a mais observando aqui o gráfico aqui em janeiro avançou bastante né acompanhando aqui o movimento do ouro né vamos ver o ouro aqui ó do final do ano começo do ano aqui o ouro subiu bastante né problemas na economia americana insegurança aí na economia global bancos americanos quebrando foi bem complicado né o ano começou aí janeiro parecia que ia ser muito bom tivemos aí problemas com o sistema financeiro americano pagando bancos quebrando temores aí também que se espalhasse né que se tornasse algo sistêmico então o ouro foi lá para as alturas né quando tem muita insegurança aí no mundo o ouro acaba subindo aí de valor né e a hora pegou um pouco aí dessa alta aí no preço aí no valor do ouro e as ações saltaram aqui de 30 reais para 42 né e passou a corrigir aí né então agora depende realmente dos resultados da empresa né os resultados têm que ser bons para que as ações continuem crescendo e se mantenham em alta ok bom é isso que eu tenho para falar em relação a aura se você gostar por favor curta o vídeo deixa o like inscreva-se no canal desejo muita boa sorte para você sucesso e até a próxima